Bom galera, no caso eu tava assistindo um vídeo de momentos engraçados de ideais Aqui no caso eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de qual vídeo exatamente que eu tô falando E isso me deu uma ideia Por que que eu não gravo um vídeo desse estilo no meu canal? Porque não dá certo né? Vou tentar Ok, deixa eu posicionar a câmera aqui de boas Oi Nossa, meu Deus do céu É ele, é ele que nós vamos buscar É, normalmente eu colocaria mais coisa pra deixar mais legal a gravação Mas eu vou deixar assim mesmo, afinal o vídeo é zoeira Então tem que ter coisa simples pra ser zoeira Antes disso tudo é claro Configurar aqui né, porque nem PC é de ferro Então vou configurar aqui pra vocês Ok, desliga isso Desliga isso Desliga também Só vou deixar Ah, desliga isso aqui também Só vou deixar a textura O material As nuvens eu vou deixar estática Aí a view Tipo a view distance eu vou deixar no epic também Ok, vou aplicar antes de iniciar E vambora Free Free Fire Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire Não Get Free Admin And Discord Não, então não Deixa Desousas Brasil Não É Tá Esse pelo jeito não tem regras Então pode jogar Eu vou jogar Esse aqui Ok Poxa, pior que Tipo Eu estou gravando com o meu celular Aí as vezes Eu olho aqui Mas o visual está pra cá Então as vezes eu confundo Mas não liga não É de Carnotauro Por quê? Porque eu quero Eu gosto de Carnotauro Ok, deixa eu mudar a cor Beleza Vou deixar um Um rosa não Um verde É, vamos ver mais clarinho Tipo esse aqui Isso Marca Então eu vou deixar assim Não, está muito coiso Assim está melhor Se bem que eu acho que já estava desse jeito Mas não tem problema Tem como alterar Ah, tem como alterar também Tipo Ah Ser todo preto Só com esse detalhezinho verde Porque eu acho que fica bacana Os olhos Eu vou deixar azul Porque eu gosto de zoio azul Tá Vou jogar agora Nossa Nossa, o Duna deu uma crise de Alzheimer aqui Bora Ok Beleza Spawnei no meio da mata Como sempre, né Tá, então Vamos Aparentemente não tem nada Então eu posso beber água de boa? Posso Tudo posso Vocês acharam que ia completar? Vocês já sabem A maioria das pessoas daqui do canal é cristã Então Mas já deve saber essa frase inteira de cor Agora Poxa Pior que eu preciso procurar um lugar onde tem a presa, né galera Onde tem a presa Estou toda hora com o seu nariz É inacreditável Ok Tá, não tem nada por aqui Vambora, vambora, vambora Tá, tem que atravessar água de qualquer jeito, né Que tem essas árvores aqui que não deixa passar Mas tá tranquilo É que nem na Amazônia isso aqui Eu acho que esse jogo Tipo Esse mapa assim, ó Acho que foi inspirado na Amazônia Porque é muito mapa Muito rio Ih, rapaz É um monte de coisas juntas Um único jogo Ainda mais num jogo desse Que tá vindo muita mais atualização Eu fiquei sabendo que, por exemplo O Herrera Sabe o Herrera-sauro? Então Ele vai Escalar Ele pode pular também Onde ele tava escalando Isso que eu acho massa E vai ter um novo dinossauro Acho que é o O dilofossauro Se eu não lembrar Tá aparecendo aqui na tela Ok Vamos embora Ah, velho Poxa, pior que eu esqueci de Desconfigurar O O tanto de Peraí, gente Já volto Bom, galera Acho que eu já consegui configurar certinho, né Não sei Não sei se o arquivo Que eu tava gravando Vai ser utilizado Mas Vambora Nossa Que mapa bonito Meu Deus Nossa Que mapa bonito Poxa Pior que eu não tenho Nenhum Pumba aqui Pra eu caçar Não tem nada Ninguém por aqui Pelo que parece Eu já gravei Dei Ou No Evi Rima Se por acaso Você não acessou Tá o link Tá dois links Dois vídeos Aqui No card Aqui em cima, ó Que daí Vocês vão ser redirecionados Vídeos Falei que nem um 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 telemar Mas enfim Vocês vão acessar Esses vídeos E se por acaso Você gostar Desses vídeos Só deixar o like Beleza? Não vai doer nada Não custa nada Tá Aqui Também não tem nada Deixa eu beber água Bora Vambora Vambora Deixa eu ver O tanto que eu já tô Peraí Como é que é? É, sabe Ah, isso não aparece Sei lá O nível de fome O nível de sede Nossa Pior que o carro Não é lento Pra não nadar E pior que não dá pra ver Muito debaixo d'água Mas é lógico Eu não sou um dinossauro marinho Tipo um dinossauro aquático Tenho medo de aparecer do nada Um 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 dinossucos aqui Um jacarezão E me abocanhar Que eu sou presa fácil Eu sou presa fácil Aqui no jogo Provavelmente esse vídeo Não vai sair no mesmo dia Que eu gravei Porque Como eu quero deixar Uma edição mais zoeira Acaba que Que Eu vou demorar um pouco Mais pra lançar esse vídeo Mas Eu garanto que esse vídeo Vai tá literalmente Tipo Feito pra vocês Então É uma coisa muito especial No meu canal Então eu quero deixar Eu já quero deixar Logo avisado Porque geralmente Eu gravo E depois eu edito E geralmente eu edito rápido Mas eu acho que Neste vídeo Eu não tem como Não editar Não tem como Editar rápido Porque eu quero deixar Uma coisa zoeira E ao mesmo tempo Uma coisa de qualidade Sabe Aê rapaz Quem é o rei Quem é o rei leão Agora hein Eita nois Utas Utaraptores Olha eles ali Ah não velho Eu já vou morrer Será que ele me viu Ih me viu Me viu Sai fora daqui Sai vazado Ah não Pior que ele é adulto Ele é mais rápido que eu Meu Deus do céu Morri Sinceramente Eu nem esperava Por isso Tá eu até disse Que é normal mesmo Que eu não tô nem aí Vou ficar no centro Da ilha então Que acredito que É onde os maiores Carnívoros vão né Isso de acordo com É Do Jurassic Quando com Jurassic Park Nossa Dei um pulão aqui Nossa velho Pior que eu acho Que eu levei dano Por isso Que isso Que que é isso Vocês não tão ouvindo não galera Mas eu acho que deve ter Alguns filhotes Ou alguma coisa pequena Pra eu caçar por aqui Deixa eu ver se eu tô É Tô bem Aqui no jogo E o segundo A Hub Isso serve que não tenha Nada por aqui A Riegua Tá tem Esse morro aqui Mas eu tô achando nada Que pai que não tem nada Mas eu tava ouvindo Uns gritos Não sei se vocês também Tavam ouvindo A Riegua A Riegua A TAP Esse aqui tinha um barranco aqui Ainda bem que não é Não é um barranco Era só Tipo um barranco Que eu digo É Tem alguma coisa Que sim Eu só não tô vendo Mas tem alguma coisa aqui Tô ouvindo Rapaz Cadê Essas Bendita dessas Presas Carno aqui Ele até que rápido Até pro filhote Tá ótimo assim O carro não era Um dos dinossauros Mais velozes Que existiram Só perdia Pro Galimimo Se eu não me engano Pro Estrotiomimo E até por um outro Raptor Acho que era Era Dineobelator Inclusive também já gravei Vídeo aqui no canal Caso vocês não saibam Um já vale um Pumba Boa Caçar Caçar ele Poxa eu morri de novo E pro Pumba Não foi nem pra algum Outro dinossauro Foi por um mamífero Porrino Não sei como é que fala Chamado Pumba Eu morri pro Pumba Ah quer saber Eu vou parar por aqui Acho que só até aqui Onde eu já gravei Acho que já tá Bem engraçado Então Cabei Onde eu já gravei